Oi pessoal, tudo bem? Seguinte, um vídeo interessante agora né? Então, nós estamos aqui na cidade de Cananeia, na fila da balsa desde as 10h30, 11h da manhã, agora são 2h30 da tarde e nós ainda estamos na fila Operação Verão, janeiro, ou seja, mês de férias ainda e uma única balsa para fazer a travessia de todo esse povo A fila já deve estar dando aproximadamente 1km mais ou menos, 700m mais ou menos de fila Para vocês terem uma ideia, nós estamos desde as 10h30 da manhã e agora são 2h30 da tarde Eis que quando nós chegamos aqui próximo do trapiche para a guardana balsa nós nos surpreendemos com uma fila paralela, olha que interessante uma filinha bonitinha do lado né? Que entra por outro lado e aí vem a informação Você pode cortar a fila sim, pagando mais, olha que interessante, bacana isso em Dersa Quer dizer que quem paga mais e agenda passagem pode passar na frente, olha que legal E o povão sofrendo aqui que paga menos, paga passagem normal que não é barata, 18 reais E nós temos que ficar aqui no sol com criança, temos que ficar aqui aguardando E daí as pessoas que pagam mais, que está previsto, que vocês liberam isso, podem cortar a fila Vou até mostrar para vocês terem ideia, então essa aqui é a fila normal, a da balsa Ali é o trapiche, e lá do outro lado como vocês podem ver, olha lá, aquela fila lá Uma fila, vamos dizer assim, VIP, para quem pagou mais, então tem o privilégio de cortar a fila Olha que legal, ei Brasil velho, vamos ver Bolsonaro, quero ver o que você vai fazer com isso aí Será que vai dar jeito? Então fica aí o desafio, vamos ver para todo o Brasil Vamos ver como que vai funcionar esse negócio de cortar a fila da balsa Olha que legal, interessante isso, hein? Não sabia disso, isso é novidade para mim Mas eu acredito que nós vamos ter uma explicação sobre isso aí Ok pessoal? Então só para lembrar, eu estou aqui na cidade de Canané Travessia, Canané é o estado de São Paulo, travessia para Ilha Cumprida A balsa aqui, que é operada pelo Dersa, olha lá Tem inclusive, tem uma única balsa, a outra está aqui velha para caramba Olha que balsa velha, quebrada, essa balsa existe Aquela balsa ali atrás, a Icapara existe desde que eu sou criança Que eu tenho 5, 6 anos de idade, que eu passo aqui e já existe essa balsa E está aqui ainda, e quebrada por sinal lá atrás, olha o estado da balsa Caro a travessia, um absurdo E esse é o estado da balsa Duro, né? Brasilzão Então está aí Bolsonaro, vamos ver o que você vai fazer Dá uma força para a gente aí Forte abraço Ah, gostou? Dá um like no canal aí E se inscreve no meu canal Fabiano Alves Gostou? Compartilha Avisa o seu amigo aí que tem vídeos maneiros aqui Ok pessoal? Forte abraço aí E aí E aí E aí E aí E aí